O que é que eu vou colocar a mochila em algum lugar? A culpa não é porque o voo está mais de duas horas atrasado, a culpa seria minha, vocês acreditam? Sendo que faz mais de uma hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou. Mas a culpa seria minha. Agora, vem três homens, três homens para me tirar do voo. Três homens para me tirar do voo sem falar o motivo. Eu perguntei qual é o motivo que você está me tirando desse voo. Ele disse que não vai falar e que se eu não sair desse voo, se eu não sair desse voo, ele vai pedir para todo mundo sair e que eu estou desobedecendo e que aí eu estaria cometendo um crime. Foi isso que ele disse. A senhora está faltando, primeiro lugar, a senhora está faltando com a verdade. Eu não lhe disse isso. Eu lhe disse que eu estou me tirando da aeronave por determinação do comandante. Então você pode me explicar o motivo? A partir de agora a senhora já acompanha. Que é isso, gente? Não, não, não é certo isso não. O senhor vai me violentar? Não, não, não.